Eu estou com o baile, estou com o baile de uma Maria Ela é bonita, muito jovem e atraente Ela não gosta, não gosta de andar sozinha E para bailar, gosto de um homem bonita Eu sou da mão, da mão, da cintura Baila bonita e puxei até dançar Nunca pensei, nunca pensei que ela queria Vem ver o que podia e vai deu para a jantar Um, dois, três, papo, eu quero fazer Quero e mais, eu vou e falar Ela quer, ela quer, o modelo Ela tem uma velha, o coração mais grande Vamos lá! Um, dois, três, papo, eu quero mais uma vez É demais, eu não vou aguentar Ela quer, ela quer, o modelo Eu não tenho a velha, o meu coração mais fazer Um, dois, três, papo, eu quero mais uma vez É demais, eu não vou aguentar Ela quer, ela quer, o modelo Eu não tenho a velha, o meu coração mais grande Ela quer, ela quer, ela quer, ela quer